Valendo! Muito obrigado às empresas que têm acreditado nesse projeto, que têm comprado essa causa com a gente, que acreditam nesse modelo novo de cooperativismo e que têm fechado os contratos com a ONU Saúde e que têm proporcionado todo esse projeto andar pra frente. Aproveitar para desejar um feliz ano novo, com 2014 cheio de realizações, mais sucesso ainda pra toda a nossa economia, que o cooperativismo possa contribuir mais ainda pra essa economia que tem crescido, pra esse país que tem amadurecido, que tem se desenvolvido e o cooperativismo tem acompanhado e tem contribuído pra isso. Então aqui, nossos votos, os votos da ONU Saúde, nossos votos de sucesso, de paz, de felicidade e principalmente, fé em Deus, confia nasce em Deus, que Deus possa iluminar mais ainda o Brasil, que possa nos capacitar pra que a gente possa mostrar pro mundo que existem soluções, que o Brasil é uma terra de pessoas trabalhadoras, que a gente possa aproveitar essa Copa de 2014 pra vender um Brasil diferente e que principalmente que nós possamos acreditar nisso. Obrigado a todos, um grande abraço e parabéns ao ONU Saúde!